podem bloquear o meu CPF e contas para cobrar contas ou dívidas bancárias? Essa pergunta é um clássico, não é verdade? Por quê? Porque as pessoas recebem sempre aquele SMS dizendo vamos bloquear a sua conta, vamos cancelar o seu CPF se você não pagar a dívida. A pessoa fica desesperada, não é verdade? Você imaginou você não ter CPF hoje em dia? Você não é mais nada, né? Aí tem muita gente que desespera e vai lá no credor e faz qualquer acordo, um acordo que ela não teria condição de assumir e depois só se enrola, vai virando o escravo econômico que eu tanto falo, né? Então veja só, o seu CPF pode ser cancelado por causa de dívidas? A resposta é não, 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 não. O credor não cancela a CPF, tá certo? O credor não tem esse poder de cancelar o CPF. A não ser se for matando daquele jeito que o pessoal fala, né, CPF cancelado. Agora, existe a possibilidade de cancelamento do seu CPF, de bloqueio do seu CPF? Existe sim, quando ele tem uma pendência muito grave, tá? Então, quando que ocorre isso? Quando você não toma as devidas providências junto à Receita Federal. Porque somente a Receita Federal que pode cancelar o CPF ou pode também restringir o seu CPF. Porque às vezes o CPF está sendo usado para cometer fraude, ele foi expedido usando uma fraude, tá certo? Então, você tem que ver isso. Como é que você vê isso? Pegando a certidão lá na Receita Federal. Você pode consultar online, tá certo? Lá no nosso curso, o CPF Nota 10, que a pessoa faz uma análise completa do CPF, é um dos pontos que a gente bate muito, tá certo? Isso sai até no Serasa. E às vezes a pessoa está com um problema no CPF na Receita Federal e não sabe, tá? E tem muito sistema hoje em dia que está no computador. Quando você vai consultar o CPF da pessoa, bateu na Receita, voltou, que está com um problema lá, está com restrição, está com algum tipo de problema, amigo. Ninguém te vende, né? Por quê? Porque o problema está no CPF. Você tem um score alto, você está tudo beleza, você não tem dívidas, está com o seu rate bancário bom, mas está com problema no CPF. Então veja isso junto lá à Receita Federal, tá bom?